Qual foi a ideia desse enredo? Qual é o pai da criança desse ano? É você? É o Paolo? Quem é o pai da criança? Por que desse enredo? Qual é a linha que a mancha pretende adotar? É patrocinado? É um enredo autoral? Como foi isso? O enredo autoral O enredo nasceu de uma conversa com uma amiga E ela deslumbrada com as histórias do agro Que ela trabalha com isso, não sei o que Aí eu fiquei pensando Falei, pô mano, essa polarização que teve no nosso país Em relação ao agro A tudo, a política, não sei o que Mas eu pensei que a gente precisava mostrar Ainda mais a minha entidade Que toda hora a gente tem problema também E o neguinho aponta o dedo, né meu? Então o preconceito que existe contra o agro É lógico que tem coisa errada Mas cara, se a gente tá aqui alimentado com saúde A gente depende deles, né? A gente depende do que acontece na agricultura familiar Que eu não quis falar da agricultura familiar Que hoje tem aquela disputa, né? Agricultura familiar Não, toda agricultura Mesmo os grandes Mesmo os grandes Eles são familiares Porque eles nasceram assim É o pai que começou com o negocinho pequeno caramba E aí ela me apresentou um cara E esse cara se propôs a ajudar E aí vamos embora então Aí eu sentei o pau O André escreveu No dia de entregar ele me mandou De manhã Aí eu falei Puta André, não tá legal Tá faltando Não é isso, cara E eu acho que aqui não tá bom Aqui nós estamos indo por um caminho Que todo mundo já foi Não é legal, mano Dá tempo ainda Vamos pensar alguma coisa Aí ele escreveu Nós soltamos aquela primeira Sinopse Que não ia ser a definitiva Mas era só pra soltar E aí eu falei Mano, vamos achar alguma coisa E aí ele Aí um dia ele me mandou Mandou o livro do Mito dos Orishás Falou Presidente, lê isso aqui, mano A hora que eu li a lenda de Oko Aí eu falei Mano, é isso Entendeu? Muda a cabeça do enredo Vamos abrir com isso Que é a abertura, né? Que é onde nasceu tudo A gente já vai dar a swingada Que a gente quer Que a gente precisa Senta o pau Escreve aí Ele escreveu Ficou da hora Mandei pra esse amigo Se tornou um amigo Gostou pra caramba E foi indo Foi indo E aí as coisas estão acontecendo Outro dia eu tava almoçando No restaurante Encontrei o Renato Cândido Aí o Renato falou Pô, presidente O senhor é o enredo Manda a sinopse aí Ele lê e eu falei Ele falou assim Pô, eu acho que eu tenho alguém Então é feito o contrário Que tá acontecendo Você tá fazendo o enredo E os parceiros estão aparecendo Estão aparecendo Aí ele mandou pra uma pessoa Depois de 40 minutos Ele me chamou E falou Cara, os caras estão endoidados Ficaram loucos, mano Com o enredo Querem estar junto Querem ajudar Não sei o que Isso nos levou A Patos de Minas Conhecer As fazendas dessas pessoas É, da Glaucia De uma forma De uma forma De uma forma A gente tomou uma aula A gente tomou uma pancada A gente tomou um soco De ensinamento De amor Pela terra O caramba Mas ao mesmo tempo A gente saiu de lá Com o sentimento De que Tudo que a gente ouviu Daquelas pessoas Tá dentro do nosso carnaval Tá dentro do nosso enredo Então a gente ficou Muito feliz Muito feliz E as pessoas Estão se propondo A nos ajudar também Entendeu E eu acho que Grandes coisas Estão por acontecer Né A gente já tá Com grandes ideias De fazer coisas Que nunca foram feitas No sambódromo E se vier O que a gente espera Financeiro A gente vai ter coisa De tecnologia Ali no sambódromo Lá Acho que vai ficar da hora